O Dia Internacional da Internet Segura tem como objetivo conscientizar a população sobre o uso seguro, ético e responsável das novas tecnologias. E para se ter uma navegação segura é necessário alguns cuidados. Quando a gente fala de internet segura, a gente está falando a princípio da navegação. Só que por trás da navegação a gente tem a máquina, o software, e hoje o costume muito grande que está hoje é em relação aos softwares piratas. Isso é a grande porta aberta para a questão de vulnerabilidades, de ataques, hackers, vírus e tudo mais. Então hoje um dos alertas que a gente sempre dá é, primeira questão, softwares legais. Porque esses softwares, ele vem carregado, ele tem a possibilidade de se atualizar, atualizar a questão de seguranças. Todas as vulnerabilidades que é encontrada, um vírus novo, alguma coisa, um ataque novo, o próprio software, que nem o Windows, vamos colocar como exemplo, que é o software pago. Então as atualizações já vêm, já fechando aquela brecha de segurança, certo? E atrelado ao software legal, sem ser o software que a gente fala pirata, o português mesmo, o que acontece com o software quando não é legal? Você faz a instalação e cria um arquivo para ele sobreentender que ele é legal. Mas o próprio antivírus, se você vai colocar, ele já entende que aquele arquivo é um arquivo infeccioso. Então você está colocando já a vulnerabilidade com as próprias mãos. Porque não tem um software legal, que não tem um software original. Entendeu? Então hoje a gente tem que tirar esse clichê de software... É, já foi muito mais caro. Hoje já está bem mais em conta, já dá para a gente fazer investimentos. Quando for comprar um computador, já tentar, já buscar o computador já com o software embarcado, o software original, não mexer nesse software. E sempre antivírus de preferência pago, que são antivírus com vacinas atualizadas, são antivírus bons. E verificar os melhores antivírus do mercado, tem N opções, uns melhores que o outro. Não existe antivírus 100%, tá? O antivírus 100% do usuário for lá e clicar em todos os contê-link, em sites que não é muito seguro, que não passam a segurança, por achar que está com o antivírus ali, não vai resolver. Você vai abrir a porta, você vai infectar e vai trazer uma vulnerabilidade na sua segurança. Hoje é muito comum as crianças se divertirem e também passarem o tempo nos jogos eletrônicos. E elas podem ser expostas a situações de risco. Muitas das vezes as crianças não têm as malícias de saber quem está por trás, jogando naquele momento e até conversando em chats dentro do próprio jogo. E para isso, para que tenha uma segurança maior, os pais têm que ter o monitoramento e checar com as crianças com quem que eles conversam. E o que está sendo conversado. Porque às vezes solta algum detalhe sobre eles mesmos ou a própria pessoa do outro lado da rede força essas crianças a falarem algo ou a mostrarem partes do corpo e acaba tendo um crime na internet através de um jogo simples que está na rede. E isso, as autoridades também têm que estar vendo, analisando isso. Possivelmente você vá atrás de verificar com as autoridades melhor sobre esse assunto. Mas os jogos têm que ser bem monitorados pelos pais. Hoje não há uma forma de a gente descobrir por trás do jogo quem está conectando, sabendo se é uma criança ou não. Hoje é só através do monitoramento realmente dos pais com o controle e verificando. O que nós conseguimos controlar é na internet, através de acessos dessas crianças. Aí nós conseguimos ter históricos de navegação. Agora dentro de um jogo, aí fica inviável do controle do pai. Tem que estar checando quais são os tipos de conversa e que tipo de jogo essa criança está jogando. Começar uma conversa sobre educação digital com as crianças é essencial para que ela tenha consciência sobre o que pode ou não fazer nos ambientes digitais, além de elucidar possíveis riscos que essa nova realidade traz. Temos hoje ferramentas para que o pai consiga fazer esse controle e essa limitação. Antivírus hoje está oferecendo já um antivírus com controle de pais remoto. Tem softwares preparados para isso, inclusive até o Google hoje, o Gmail, que é onde você embarca no celular, que você cadastra o celular, ele já reconhece uma conta de infantil. Abaixo de 12 anos ele já reconhece que é uma conta de criança e que esse celular só vai instalar alguma coisa ou abrir alguma coisa se tiver aceitação da solicitação do adulto. Então vai ser enviada uma solicitação para o celular que é cadastrado como responsável do pai ou da mãe e a partir da hora que a criança clicar em um app, um app, ou clicar para baixar ou instalar alguma coisa que não seja dentro da faixa etária da idade dele, vai ir a solicitação lá para o adulto responsável, para o celular do responsável. Então hoje, o mundo hoje está preocupado com a questão de segurança, principalmente das crianças. Então as grandes empresas hoje estão focando nisso aí, estão fazendo alterações nas suas bases para que realmente dê o controle hoje que a maioria hoje dos pais não tem.